Tu és o começo do meio e foi Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que minha força Sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Nem a morte, nem a vida Nem o presente ou o porvir Vou me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Quando eu penso em parar Lembro que minha força Sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Nem a morte, nem a vida Nem o presente ou o porvir Vou me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu penso em desistir Como eu preciso estar aqui O teu amor me atraiu 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 Sempre hei de suplicar O teu amor me atraiu 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 Glória a Deus. Aleluia, trabalho de evangelização da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Pastor Presidente, Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa, juntamente com o Pastor Samuel e toda a equipe, adorando o Senhor. Compartilhe! Não me parou, vai fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim. Aleluia, Jesus! E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu como abapai, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar, o autor da vida. Eu olho pra Jesus, co Software do socks, pro amor de Deus na cruz. A igreja desistir, mas eu não abro mão do evangelho da cruz. Na vida, mesmos que pedras venham contra mim. A igreja desistir, mas eu não abro mão do evangelho da cruz. E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Que está em mim, com Jesus, sempre vou me levantar, eu olho pra Jesus, pra amor de Deus da cruz, eu como a batalha, amei com seu poder, eu olho pra Jesus, pra amor de Deus da cruz, nada pode parar, o alto da vida, gritar que Deus me abandonei, eu vivo pela fé, e tenho um Deus que estende a mão, pra me levantar, sei em quem eu tenho fido, e que é poderoso, pra fazer além, E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma, tenho vida em Deus, vida em Deus, e força em Deus, e esperança em Deus, e tudo em Deus, Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus da cruz, eu como a batalha, amei com seu poder, Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus da cruz, nada pode parar, o alto da vida,